A iluminação abriu a minha mente a respeito do capítulo 12 do livro do Gênesis. O capítulo 12 do livro do Gênesis é dirigido em torno da pessoa de Abraão. Abraão foi um homem espetacular e extraordinário e um homem de uma figura de importância primordial para três grandes religiões. Para a religião muçulmana, para a religião judaica e a religião protestante que é nossa. Para você ter uma ideia, o nome de Abraão aparece de Gênesis até Apocalipse cerca de 347 vezes. Só no Novo Testamento o nome de Abraão aparece 22 vezes. Pastor, quem falou o nome de Abraão? O apóstolo Paulo, Romano, os quadros 20 e Abraão não deixou-se levado pela eternidade mas foi fortificado na fé dando glória a Deus. Pastor, quem mais falou de Abraão? O escritor Acatebreus, capítulo 11, versículo 4, 5, 6, 7, 8 O que ele diz? Pela fé Abraão pegou o seu único filho Isaac e foi para as colinas de Moriá e Deus providenciou para si um rodeio que morreu no lugar do seu filho. Hebreus, capítulo 11, versículo 4, você vai ver o escritor Acatebreus falando de Gênesis, capítulo 12 Pela fé Abraão, saiu da sua pedra sem saber para onde ir e foi para a terra que Deus o iniciou. Mas por que nós falamos o nome de Abraão? No Novo Testamento? O próprio Jesus. O próprio Cristo falou o nome de Abraão. Pela fé Abraão. Pela fé Abraão. O Evangelho de Jesus, segundo Esquerdo João, capítulo 8, versículo 56, que diz assim O vosso Pai Abraão viu meu dia e se alegrou. Aleluia Jesus estava dizendo que em Gênesis, capítulo 22, ele é o Cordeiro prefigurado. Ele estava dizendo que assim como o Cordeiro apareceu no meio dos arbustos de sua cabeça presa e morreu no lugar de Isaac, Jesus estava dizendo que ele é o Cordeiro do mundo que tira o pecado do mundo. Assim como o Cordeiro foi em Gênesis 22, morreu no lugar de Isaac, e eu morrei dele por toda a humanidade. Aleluia Olha aqui, tem gente que acha que Abraão era um zero esquerdo, um zero mané. Não. A palavra Abraão, antes de se tornar Abraão, escuta isso, Abraão, ele era um período que depois Deus mudou o nome para Abraão. Não é igual o Saldo que Deus transformou em um Paulo, isso é heresia. Não está na Bíblia que Deus transformou o Saldo em um Paulo. É que Saldo, na Grécia, lá ele é chamado de Paulo, na Grécia. Quando ele sai da Grécia, que ele vai para Jerusalém, o nome dele é Saldo. Por exemplo, nos Estados Unidos, aqui você pode ser chamado de Jão, Jãozinho. Nos Estados Unidos você é Jão, pode ser até Jão, Júlio. Aqui tem o irmão, o irmão Pedro, o irmão Pedro. Nos Estados Unidos não é Pedro, é Peter. Pode ser até Parker. Quem está entendendo, diga bem. Então nunca mais nada a boca para dizer que Deus transformou o Saldo em um Paulo, não tem nada a ver. Só existe o antes e o depois da vida desse homem de Deus. Mas aqui no caso de Abraão, aqui sim Deus mudou o nome. A palavra Abraão significa paga e exaltado. Então escuta isso. Abraão, antes de ser chamado como Deus, já era rico. Já tinha dinheiro. Por quê? Porque na sombra de Jacaré, a velha caixa até me arca. O pai dele era milionário, muito rico, engenheiro, agrônomo. Qual é o nome do pai de Abraão? Terá. Onde é quem morava? Em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus. Antigo Iraque. Ele adorava quem? Mário Duque, o Deus da Mesopotâmia. Mas outros mil e poucos deuses. Qual era a profissão do pai de Abraão? Além de ser um baita do idólatra. A profissão dela é que ele era escultor e ele esculpia a imagem de escultura. Os antigos dizem que ele tinha mais de mil e quinhentas formas de imagem de deuses que ele fazia. E vendia na feira que ficava no Iraque. Ele ficou tão rico vendendo isso. Que ele começou a investir o dinheiro das imagens de escultura dos deuses. Ele investia o dinheiro em terras, em bois, em vagas, chumelhos. Então ele se tornou um carro muito rico. E quando ele está rico, Abraão tranquilo. E aí no capítulo 12 que Deus te apresenta para Abraão. Diz Abraão. Sai da casa do teu pai. Sai do teu país. Sai da tua parentela. E vai para a terra que eu te mostrei. Abraão tem impacto. Porque ele não conhecia Deus. Abraão iraquiano. Morava em Ur dos Caldeiros. No Iraque. Agora pode irmos. Deus te apresenta para ele. E fala, eu sou o Deus que fez os céus e a terra, Abraão. Eu te chamo para sair do meio dessa idolatria desses falsos deuses. Que a única coisa que ele gerou para vocês foram dinheiros. Mas não gera paz e nem salvação. Abraão põe o impacto que ele chega ao pai dele e fala. Pai, eu fiz como essa série do Senhor. Vale, meu filho. Deus se revelou a mim. E falou para mim sair da casa do Senhor. Saí do Iraque. E saí da parentela. O pai disse, não, meu filho. Você não precisa sair daqui, não. Você é meu filho, meu chabal. Eu lhe amo, meu filho. Não precisa sair daqui. Fica aqui. O pai tem mais de 1500 formas. Só é o Deus que se apresentou para ti. Que eu vou fazer uma forma agora desse Deus bem grande. 3 metros de altura. Só para você não sair daqui. Pai, esse Deus que eu sirvo e te apresentou para mim. Não cabe dentro das tuas filhas. Não precisa das férias. Mas que Deus que é esse? É o Deus que criou céus e também a terra. Abraão, não faça. A primeira revelação que Deus vem aqui é para falar para vocês. Deus disse a Abraão. Sai do teu país e vai para a terra que eu te mostro. Espera aí. Deus não havia mostrado. Deus falou.